Criança, cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és Herança do autor da vida Da diva de Deus Linda Os teus dias na terra contarão Como as bênçãos do Senhor Nenhum dia sequer te faltará O mais perfeito e puro amor Criança, cheia de alegria És bem-vinda entre nós Amada és Herança do autor da vida Da diva de Deus Linda Que o Senhor te abençoe e te guarde Respondeça o seu rosto sobre ti Tenha misericórdia sobre ti Levante o rosto Que o Senhor te abençoe e te guarde Respondeça o seu rosto sobre ti Tenha misericórdia sobre ti Levante o seu rosto sobre ti E te dê a paz 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 Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Vem, ó meu bem Vem, ó meu bem Não chore, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Hoje vai ser uma festa Bolha em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bolha em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Obrigado.